Bom dia a todos, gostaria de dar boas-vindas a essa sessão do 20º Encontro Internacional sobre Pragmatismo, atual sessão de comunicações, denominada Semiótica e Epistemologia. A gente convida a todos a assistirem, lembrando que estamos gravando essa sessão e às pessoas que vão apresentar, a gente lembra que vai ficar gravando os slides e também o seu vídeo, então a gente recomenda que deixe o vídeo ligado na apresentação e as apresentações são 15 minutos, eu vou escrever quando faltarem 5 minutos no chat e no final de todas as apresentações a gente vai ter a discussão, tá? A gente também pede que quando formos discutir que todos abram o Mascandes. So, welcome, I would like to say good morning in this 21st International Meeting on Pragmatism, this is a communication session named Semiotics and Epistemology, and the first presentation will be given by Ana Luisa and Maria Eunice Cuilice Gonzalez. Por favor, vocês podem compartilhar, Ana? Já? Ai, meu Deus, já vou. Podemos, tá. Mariana, se puder mudar seu nome. Isso, a gente tá vendo, Ana. Tela cheia. Oi, tela cheia? Isso, perfeito. Boa apresentação. Obrigada. Então, bom dia. Hoje, então, eu vou, o título da minha comunicação é o método científico de investigação, possível diálogo entre o PERS e os teóricos da complexidade. Então, essa, esse debate inicial, fiz junto com a professora, nessa discussão inicial, fiz junto com a professora Maria Eunice Cuilice Gonzalez. E vamos lá. O nosso objetivo é esboçar a hipótese segundo a qual os problemas sobre a auto-organização da comunidade científica podem ser caracterizados como, genuinamente, como problemas científicos. Então, nesse sentido, eles podem ser incorporados ao método, os problemas de auto-organização podem ser incorporados ao método pragmático parciano de investigação. Então, para a gente esmiuçar esse objetivo, vamos começar conceituando. A auto-organização, nesse caso, a gente tá pegando dos estudos do Debran. Ele define a auto-organização como um processo de interação, um processo de interação sem supervisor anipotente entre elementos distintos ou semidistintos. Para o Debran, a auto-organização, ela pode se expressar de duas maneiras, a auto-organização primária e a auto-organização secundária. A auto-organização primária, ele é um encontro bem inicial desses elementos, então não há um envolvimento intenso e mútuo desses elementos, por isso que não tem um objetivo pré-estabelecido e não há um comando central. Já na auto-organização secundária, é como se fosse um... essas interações tivessem um prolongamento maior, um objetivo pré-estabelecido. Por isso que há o refinamento de situações e eventos possivelmente ser esboçados no processo de auto-organização primária, porque há esse envolvimento com um prazo, uma longitude maior, né? E por isso também envolve aprendizagem. Na auto-organização secundária, você também pode ter um elemento que é hegemônico, mas não é dominante, no sentido de que esse elemento pode mediar situações. Por isso que ele seria ali um comando central, mas não é um supervisor onipotente, né? Ele estaria ali para mediar situações mesmo. Falando então um pouco do método científico por esse ano, ele pode ser caracterizado em termos da possibilidade de conferir segundo caso pragmático as hipóteses científicas através de recursos experimentais e da inferência lógica, né? Então, o raciocínio abdutivo, indutivo e dedutivo. O sucesso do método pragmático por esse ano depende também das interações críticas e de caráter desinteressado entre os membros da comunidade científica. Quando o Peirce caracteriza o método científico, ele está fazendo lá no livro a fixação de crenças e é muito nítida a diferença do método científico de fixação de crenças, que o Peirce descreve, dos outros métodos. Porque o método científico, ele seria esse método primeiro não pautado por uma autoridade ou por gostos pessoais ou por uma tendência da razão. Então, ele seria pautado realmente na realidade. seria esse método de investigação e de fixação de crença, onde todos poderiam chegar ao mesmo resultado se utilizassem as mesmas formas de raciocínio. Então, esse método em específico, o Peirce, ele, apesar de dar muita ênfase em todos, mas eu acredito que esse seja mais especial por causa desse crivo mais crítico que não se guia por autoridade ou por gostos pessoais. E também falando um pouco, então, sobre o que ocorre no método científico e especificamente na ciência, que a gente faz esse recorte, é que Peirce destaca a importância da colaboração mediada por interações na ciência. Então, ele coloca science cannot go far except by collaboration. Então, quando a gente pensa sobre essas interações que ocorrem no método científico persiano e como a ciência, acreditamos que para Peirce ela teria que fixar crenças através do método científico que ele descreve no livro A Fixação de Crenças, essas interações que ocorrem na ciência, elas tendem a se auto-organizar secundariamente, porque elas teriam esse caráter desinteressado e não dogmático, como eu falei anteriormente, que o método científico justamente não seguia por autoridade ou gostos pessoais, então teria esse caráter desinteressado e não dogmático. Então, se a gente admitir que o método científico persiano se sustenta na comunidade científica de modo colaborativo e auto-organizado, os problemas sobre auto-organização social se tornam, eles próprios, parte dos problemas científicos, porque assim a comunidade pode pensar a própria interação, a comunidade científica pode ser auto-reflexível. Então, a nossa hipótese, ela envolve justamente isso, né, os problemas sobre a auto-organização da comunidade científica podem ser caracterizados genuinamente como problemas científicos. E nesse sentido, eles podem ser analisados através do método científico persiano e com os recursos da teoria da complexidade, e esses recursos da teoria da complexidade viriam justamente por causa da auto-organização. Então, para a gente entender mais o que seria a teoria da complexidade, a gente fez um destaque de quatro características que dá para ter um esboço, né, sobre o que seria a teoria da complexidade. Então, aqui a gente coloca análise em múltiplas escalas dos fenômenos, processos de auto-organização, fenômeno de emergência e causalidade circular. As análises em múltiplas escalas se referem ao plano, as análises em plano micro, meso e macro. Então, exemplo, as células de um dos organismos são investigadas no plano micro. A relação do organismo com o meio que os circunda é investigada no plano meso, e no plano macro se investiga a relação do organismo com o cosmo. Aqui eu coloquei essa imagem, acho que dá para ver minha seta, onde para mim fica muito claro, né, que esse plano micro, meso e macro, apesar de serem fechados, não significam que não se conversam, né, apesar de serem planos de análise específicos, não significam que não se conversam. Então, quando eu olhei essa imagem, né, eu pensei como se aqui fosse um plano micro, aqui um plano meso, aqui um plano macro, e todos se relacionando. Então, né, o plano macro pode afetar o plano micro, assim como o meso e assim por diante. São essas várias redes de interação e influência que são estudadas nesse organismo, né. Os processos de auto-organização, como eu falei, né, já dei uma explicitada no primeiro slide, mas o que que, qual é a relação, então, dos processos de auto-organização com a teoria da complexidade? É que a teoria da complexidade, ela ressalta que a organização passa a ser um problema a ser estudado, porque anteriormente o mundo era tido como mecânico e previsível, então, a organização, ela não seria um problema, porque tudo estaria já em ordem, mas com a teoria da complexidade, ressalta-se que a organização é, sim, um problema a ser estudado, de maneira que as interações auto-organizadas são fundamentais para o processo social, né. Nós estamos aqui e interagimos livremente, né, no nosso dia a dia, e essas interações, elas fazem parte desse processo social. Um exemplo de processo de auto-organização, é muito simples, e aqui eu classificaria como auto-organização primária, são os tráfegos. Aqui eu coloquei a imagem do tráfego de Anói, mas esse vídeo é muito interessante, inclusive, porque as motos e os carros são aquelas ruas que não possuem um semáforo específico e possuem grande quantidade de gente. Então, elas tendem a se organizar, a se auto-organizar de maneira que um passa na medida em que o outro tem que entender qual a sua posição, como ele vai interagir nessa multidão e nesse meio sem semáforo, né. Então, é muito bonito esse vídeo. E explicativo, assim, é que é muito bonito, porque eu achei muito interessante mesmo. O fenômeno de emergência já se refere às novas qualidades e propriedades que surgem no sistema a partir da relação entre seus componentes. E a causalidade circular, o sistema dispõe de retroações. Aqui essa imagem, eu acho que, para mim, explicita muito bem os dois. Por quê? Quando a gente pega... Cadê minha setinha aqui? Quando a gente pega essa setinha em que ambos se influenciam, aqui eu acho que pode se referir à causalidade circular, certo? Então, na medida em que um afeta, o outro é afetado, e esse primeiro contato, ele já não é o mesmo, porque se eu afeto o outro, o outro me afeta, esse contato muda, essa interação muda. E já o fenômeno de emergência, nessa imagem, ela pode ser encontrada nessas setinhas que se direcionam, mas não sabemos para onde, o que significa que essa interação, que essa interação, ela pode emergir fenômenos que não estavam antes no sistema. Então, eu acho que exemplificam muito bem os dois. E já passando, então, para a conclusão, as interações auto-organizadas não se limitam à comunidade científica ou mesmo ao ser humano. Lembrando, eu ia até colocar a imagem das formigas construindo, se eu não me engano, porque justamente essas interações auto-organizadas não se limitam ao ser humano, e muito menos à comunidade científica. Então, os estudos sobre fixação de crenças, por exemplo, eles podem ser aplicados a outros tipos de interação além das humanas, ampliando esse escopo de investigação. Por quê? Porque se essas interações auto-organizadas, elas podem fazer parte do método científico porciano, e essas interações auto-organizadas não se limitam ao ser humano, esses estudos sobre fixação de crenças, eles podem ter um ampliamento, ter essa amplificação do escopo de investigação. E essa seria, bom, claro que é um debate, uma discussão inicial, né? Mas essa seria uma, justamente, essa importância desse diálogo entre PERS e os teóricos da complexidade, pelo menos aqui nos estudos das interações e de auto-organização. E seria isso. Obrigada, minha, que são as referências. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Maria Onísse. Como eu disse, as perguntas, elas vão ser feitas no final de todas as apresentações. Então, agora eu gostaria de chamar o Fábio para apresentar o trabalho intitulado Campo Reputacional em Dois Estágios, uma conceituação na perspectiva pragmatista, ou Reputational Field in Two Stages, a conceptualização in the pragmatist's perspective. Muito obrigada. Muito bem, deixa eu compartilhar aqui. Ah, perfeito. Para realizar o teste, está funcionando, né? Perfeito. Bom, esse trabalho tem, derivou da tese de doutoramento apresentado, defendido na PUC, poucas semanas depois da inscrição desse trabalho, e ela já está publicada lá, então tem mais detalhes sobre essa nossa ideia. Partindo da etimologia do termo reputação, apesar de ser tratado, muitas vezes, como posse, a reputação de alguém ou de alguma coisa, o conceito etimológico de reputação faz referência à reflexão de alguém sobre algo. Partindo dessa definição, reputação é uma atribuição perceptiva, é sobre alguém, não é de alguém, é julgamento, não é posse. O nosso desafio nesse artigo é buscar respostas para as seguintes questões que se colocam em tela sobre o tema. Como tais julgamentos são feitos? Como os padrões para atribuir reputação são edificados? Qual o papel de cada sujeito partícipe de um público, de uma comunidade de comunicação, ao atribuir reputações? Nossa jornada em responder essas questões seguirá as pistas da perspectiva teórica pragmatista, edificadora do pensamento original atribuído à Escola Norte-Americana, também denominada Escola Sociológica de Chicago. Iniciamos esse desafio com o primeiro apontamento teórico derivado da análise de Pogrebinski, 2005, em sua proposta de organização do pragmatismo em uma matriz triádica, a partir das ideias de alguns de seus fundadores, Puss, James, Dewey. Matriz triádica, pragmatista. A matriz triádica é formada por ideias centrais denominadas pela autora de antifundacionismo, contextualismo e consequencialismo. Em síntese, os elementos representam, respectivamente, as seguintes proposições teóricas. recusa de qualquer dogma ou fundamentalismo, as ideias se formam e se transformam continuamente, B, experiências práticas cotidianas como insumo dos fenômenos sociais e C, fenômenos observados como potencialmente capazes de projetar acontecimentos vindouros. em que a matriz triádica de Pogrebinski pode colaborar com nossa investigação. O campo reputacional que propomos, como veremos, se apresenta como uma ideia que se transforma em mecanismos de interação cotidiana e que pode auxiliar em julgamentos futuros. Essa proposição trina nos leva a uma estruturação do conceito de reputação em dois estágios. O primeiro é a construção do valor reputacional para uma categoria de objetos. O segundo é a aplicação desse valor para o julgamento de objetos específicos, pertencentes àquela categoria. Dito de outro modo, a nossa proposição conceitual pode ser assim formulada. Os processos de interação social de uma comunidade de comunicação edificam o valor reputacional de uma determinada categoria de objetos que é utilizado no julgamento de um objeto específico dessa categoria ao atribuir-lhe uma reputação. O primeiro estágio, valor reputacional, denominamos a partir de agora de quadro reputacional. O segundo, simplesmente, reputação. Aqui uma aplicação do conceito construção social da reputação política. Cabe salientar que a escola sociológica de Chicago nasce da pretensão de pensadores norte-americanos de alcançar um pensamento original daquele país. A distinção mais relevante, em oposição ao pensamento dominante europeu, com traços marxistas e vocacionado na produção intelectual orientada para o problema social singular, luta de classes, está em posição plural nos estudos sobre problemas sociais, tema debatido por Branson, por exemplo. Eufrásio, 2013, apresenta o conceito de ecologia humana, um dos destaques da escola sociológica de Chicago. Em face dessa perspectiva, apresentamos três mundos que impactam a formação do quadro reputacional e na atribuição de reputação no campo político. O primeiro mundo tem o papel protagonista da relação dos sujeitos com os espaços públicos e a cidadania. Trata-se do mundo objetivo, que retrata a realidade concreta e é traduzido por indicadores, fatos objetivos, relatórios técnicos, estatísticas censitárias e do funcionamento da máquina pública dado sobre a economia e a sociedade. O segundo mundo que retratamos refere-se ao conjunto de apreensões dos sujeitos e comunidades de comunicação da vida cotidiana. Os múltiplos elementos da realidade concreta, enquanto percepto ou estímulo, ao atingir os sentidos dos sujeitos, é transformado em percepto nas apreensões e se apresenta como papel de mediar interpretações, juízo perceptivo. Trata-se do mundo percebido, os conceitos de percepto, percepto, e juízo perceptivo são examinados por Santa Ela 2010. A projeção de expectativas acerca do futuro, da transformação do mundo percebido em condições mais aprazíveis, nasce o terceiro mundo do ambiente político, o mundo prometido das campanhas eleitorais. O mundo prometido é aprendido e julgado pelo quadro reputacional que rege as expectativas e chances projetadas de uma candidatura promover as transformações desejadas. Proposições pragmatistas e conceituação de reputação. A primeira proposição, de essência pragmatista, exemplar do pensamento de Pans, que nos move na conceituação do campo reputacional, é descrita por Levine, em 1997. O pensamento é essencialmente uma ação intencional. O campo reputacional não é um dogma herdado ou inato, nem tampouco a internalização automática das ideias por imposição. A segunda proposição que orienta a perspectiva do campo reputacional pragmatista é o interacionismo. A tradução do pensamento de Meade, por Blumer, em 1980, destaca o papel das interações na formação das ideias. A terceira proposição pragmatista, que possibilita a nossa proposta de conceituação, é a de percepção. Lúcia Santaella, notória pensadora do pensamento, pesquisadora do pensamento de Pans, decompõe a tríade persiana para concluir que o signo é o julgamento da percepção. É a ideia de que o sujeito tem habilidades de apreensão dos significados de um fenômeno. Para a autora, cito, o papel cognitivo na percepção é desempenhado pelo julgamento perceptivo. Santaella, 2012, página 113. Nessa proposição reside, em nossa defesa, a relação entre quadro reputacional e reputação. De um lado, a perspectiva do quadro reputacional pragmatista é possibilitada pela ideia de construção social por interação, midi. De outro, a reputação pragmatista atribuída a um objeto, em face da consulta ao quadro reputacional, encontra, na visada sobre percepção de Pans, um vínculo promissor. O conceito de imagem examinado por Santaella apresenta-se como quarta proposição, pragmatista em nossa proposição conceitual. Para um segundo domínio do conceito de imagem, o primeiro dedicado às representações visuais, a autora apresenta a ideia de que imagens, cito, aparecem como visões, fantasias, imaginações, esquemas, modelos, ou, em geral, como representações mentais. Essa definição pavimenta a defesa do quadro reputacional pragmatista, enquanto representação mental acerca de como uma reputação deve ser. Respostas para as questões propostas. A primeira questão proposta, como os julgamentos são feitos, encontra respostas na relação entre quadro reputacional e reputação. Em um primeiro ponto da resposta, entendemos que o julgamento perceptivo é possibilitado pelos valores e padrões representes no quadro reputacional construído por uma comunidade de comunicação. Em um segundo ponto, o julgamento é feito, a reputação é atribuída pela consulta que os sujeitos fazem ao quadro reputacional no qual participaram da construção. Para a segunda questão proposta, como os padrões para atribuir reputação são solidificados, encontramos resposta na proposição mediana de construção social das ideias em processos interacionais. Dentre as múltiplas possibilidades de ideias construídas pela perspectiva mediana, o quadro reputacional enquanto valor é uma delas. Portanto, os padrões para julgamento nascem de processos sociais interacionais regidos pelas comunidades de comunicação das quais os sujeitos participam. A terceira questão proposta, qual o papel de cada sujeito partícipe de um público ao atribuir reputações? Refere-se ao papel do sujeito no processo de atribuição de reputações. Mais uma vez, a proposição mediana subsidia a resposta, seja pela interpretação clássica de Blumer ou no Exame Contemporâneo de França, 2008. A participação de cada sujeito nos processos interacionais pode promover a afetação dos interagentes, a múltipla afetação. A construção de qualquer ideia passa por processos interacionais que podem mudar a visada de um ou mais sujeitos envolvidos. A comunicação pragmatista, o campo reputacional pragmatista na perspectiva comunicacional. A comunicação tem papel central na perspectiva teórica social mediana, desde a ideia de gesto significante até a concepção de dupla afetação enquanto possibilidade nos processos interacionais entre sujeitos na produção do ato social. Em mídia, encontramos referência tanto para justificar a construção do quadro reputacional, enquanto referência para julgamento, quanto para a ação interacional ao atribuir reputação a um objeto específico. Tanto para as investigações acadêmicas, quanto para as análises do campo prático, das consultorias, institutos de pesquisa, o campo reputacional pragmatista em dois estágios apresenta-se como abordagem promissora. Conclusões, o campo reputacional pragmatista é uma contribuição que se soma a outras do mesmo aspecto, como, por exemplo, os estudos de Lúcia Santaella, especialista no pensamento persiano sobre percepção, imagem e publicidade. Destacam-se também contribuições do Grupo de Pesquisa de Imagem e Sociedade, LIS, do Departamento de Comunicação Social da UFMG, sobre imagem e celebridades, para citar alguns. Precisamos destacar alguns elementos que merecem atenção em estudos futuros sobre a abordagem do campo reputacional em dois estágios. O primeiro elemento se refere às redes sociais tecnológicas e à possibilidade de enquadramento do conceito de comunidades de comunicação, dada a amplitude de perfis que delas participam e o quanto podem funcionar como construtoras sociais de padrões. O segundo elemento refere-se aos sujeitos que, de alguma forma, não participam de processos internacionais, mas que estabelecem padrões de julgamento e contribuições reputacionais. Na vasta produção acadêmica dos estudos de comunicação, sobretudo na investigação dos fenômenos sociais, a conceituação do campo reputacional tem lugar destacado. A contribuição do presente artigo lança-luz sobre as formas de observar um fenômeno comunicacional diante de um fenômeno do julgamento de um objeto, não obstante a importância da descrição do ato em si, a perspectiva pragmatista em dois estágios, conforme defendemos, pode auxiliar nas investigações, na investigação de causalidade. Na medida em que, conforme nossa proposição, o julgamento é antecedido pela construção de padrões, o primeiro elemento a ser examinado é potencialmente capaz de elucidar o fenômeno com componentes que ultrapassam as limitações da dualidade sujeito-objeto. Muito obrigado. Não sei aí se eu passei do tempo, mas eu tentei fazer com maior brevidade. Muito obrigada, Fábio. Agora a gente vai passar para a apresentação da Eliane, denominada O Pragmatismo Filosófico e o Pragmatismo Jurídico, a Origem do Ativismo Judicial, ou Filosofical Pragmatism and Legal Pragmatism, The Origin of Judicial Activism. Ediane, você poderia abrir seu microfone? Eu vou começar o compartilhamento aqui. Aí vamos ver se dá certo. Bom, bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Então tá. No trabalho, eu vou falar sobre o pragmatismo filosófico, o pragmatismo jurídico e a origem do ativismo judicial. No trabalho de Morris, The Pragmatist Movement in American Philosophy, o movimento pragmático na filosofia americana, há quatro aspectos que são unânimes em todos os grandes pragmatistas americanos. Um, a preocupação com o método, o prestígio da ciência e do método científico. Dois, a correspondência com o empirismo. Três, a aceitação da evolução biológica. Quatro, a aceitação dos ideais da democracia americana. Então, se em todos os pragmatistas a valoração do método científico é uma constante, se houver o estudo de Charles Sanders Peirce, Willie James, John Day, Meade, Lewis, o aspecto pragmático filosófico não pode ser confundido com alguma coisa sem norma, porque se o pragmatismo é método de investigação e trabalha com o empirismo, ele não pode se associar com um critério meio acéfalo de atribuição de sentidos. O sentido pragmático não pode ser associado dentro da concepção filosófica com uma atribuição de sentido que é meio caótica, quando não se sabe qual é o critério. O pragmatismo filosófico inspirou o pragmatismo jurídico. Este nasceu de uma reação de vários juízes americanos. O que é chamado hoje de pragmatismo jurídico consiste na consequência de um movimento preponderante na esfera jurídica norte-americana no início do século XX, o realismo jurídico, também conhecido como jurisprudência sociológica. Essa escola teórica teve entre os seus principais idealizadores, Roscoe, Benjamin, Oliver, estando os dois últimos juízes em atividade naquele momento, com a introdução de um conceito de direito puramente instrumental. Os realistas foram responsáveis por um período de efervescência na Suprema Corte daquele país, bem como por decisões que entraram definitivamente para sua história. O realismo jurídico, com sua concepção instrumental de direito, foi, em certa medida, retomado na década de 80, porém, então, renomado de pragmatismo jurídico. Entre seus principais propagadores encontra-se não apenas acadêmicos, mas, sobretudo, juízes. Com efeito, diversos são juízes da Suprema Corte norte-americana que, nas últimas décadas, foram identificados como pragmatistas, entre eles, Brandes, Frankfurt, Jackson, Douglas, Power, e, mais recentemente, o Breyer. As características fundamentais que definem o pragmatismo jurídico são três, contextualismo, consequencialismo e antifundacionalismo. O contextualismo implica que toda e qualquer proposição seja julgada a partir de uma conformidade com as necessidades humanas e sociais. O consequencialismo, por sua vez, se quer que toda e qualquer proposição seja testada por meio de antecipação de suas consequências e resultados possíveis. e, por fim, o antifundacionalismo consiste na rejeição de quaisquer espécies de entidades metafísicas, conceitos abstratos, categorias apriorísticas, princípios perpétuos, instâncias últimas, entes transcendentais e dogmas, entre outros tipos de fundações possíveis ao pensamento. Pode-se dizer que o pragmatismo não é meramente uma teoria do direito, mas sim uma teoria sobre como usar a teoria, ou ainda, o pragmatismo é uma teoria sobre a atividade judicial. Pensar o direito sob a ótica pragmatista implica compreendê-lo em termos comportamentais. Isso é, o direito passa a ser definido pela atividade realizada pelos juízes. A melhor decisão para o pragmatista é aquela que melhor corresponder às necessidades humanas e sociais. O juiz pragmatista é um juiz preocupado em intervir na realidade social, criando com suas decisões verdadeiras políticas públicas. Ele não se encontra fechado dentro de um sistema jurídico. A concepção pragmatista do direito implica que se adotem recursos não jurídicos em sua aplicação e que se recebam constantemente atribuições de outras disciplinas em sua elaboração. Além das tradicionais fontes dos direitos, autoritativas ou não, os juízes pragmatistas ao formarem suas decisões, valem-se também, por exemplo, de considerações de ordem ética e política. Pode-se afirmar que o pragmatismo jurídico muitas vezes apresenta-se como uma teoria do ativismo judicial, uma vez que, em seu âmbito, o que confere validade para as normas passa a ser aplicação das mesmas. Não faz sentido, assim, falar-se em um direito positivo pré-existente à aplicação do juiz. O direito torna-se positivo ou positivado após ser aplicado pelo juiz e não quando promulgado pelo legislador. Ou seja, antes de ser aplicada, a norma jurídica constitui apenas um dentre os diversos recursos aos quais o juiz pode recorrer. Ela seria, assim, uma fonte autoritativa, mas não ainda uma norma válida, pois, para os pragmatistas, o que confere validade às normas é a sua aplicação. Ao contrário das abordagens positivas e formalistas do direito, o pragmatismo não possui compromissos sígidos com os tradicionais imperativos da segurança ou certeza jurídica. Seu compromisso maior é com as necessidades humanas e sociais. Com isso, visa o bem-estar social. O pragmatismo quer que os conceitos e normas jurídicas sirvam constantemente a essas necessidades. E isso implica que o direito ajuste as próprias categorias, a fim de se adequar às práticas da comunidade não jurídica. O juiz pragmatista não se preocupa em manter uma coerência lógica do sistema jurídico, se isso não servir a um resultado socialmente desejável e benéfico. O juiz pragmatista, que almeja tomar uma decisão tendo em vista as necessidades sociais presentes e futuras, apenas buscaria uma certa consistência com o direito pré-existente, se isso fosse não um fim em si, mas um meio de atingir uma decisão judicial incongruente e que desestabiliza o direito. É uma má decisão. Desculpa, eu me confundi aqui, mas o meio de atingir os melhores resultados é o de formar a melhor decisão, afinal, muitas vezes uma decisão incongruente e que desestabiliza o direito é uma má decisão e o juiz pragmatista quer sempre a melhor decisão. Dessa forma, o pragmatismo jurídico não é, portanto, apenas uma teoria sobre a prática do direito, mas é também um modo de se exercer essa própria prática. Em resumo, essa reação dos vários juízes americanos ao formalismo coincide com a afirmativa persiana acerca da norma que incide automática e infalivelmente, quase como se ela tivesse nela mesma a propriedade de incidir. Então, haveria um conteúdo que incide automática e infalivelmente. Porém, quando se pensa em pragmatismo jurídico, o senso comum atribui o lado pragmático, a manifestação da jurisprudência, pelo pragmatismo jurídico como se o sentido fosse atribuído à norma ao caso. O pragmatismo, como filosofia, é método de investigação e não é tão casual no tocante à atribuição de sentidos para os termos. e não é tão casual Acabou? Acabou. Muito obrigada, Eriane. Eu vou passar aqui, aqui. Muito obrigada. Obrigada. Então, a próxima apresentação acho que é a minha agora. Eu gostaria de pedir para a Renata se ela pode me ajudar. Muito obrigada. Então, se chama Semiosis Derivada, um estudo do raciocínio abdutivo situado entre inteligência científica e inteligência artificial. Ou, em inglês, Derived at Semiosis, a study of abductive reasoning situado between semi-scientific intelligence e artificial intelligence. Just making sure I'll keep the track of the time. First of all, I would like to thank everyone for being here and invite you all to think together with me among this team. Especially, thank you for Renata that is helping me and Maria Uniti also my postdoc supervisor. So, let's start. I'll read an abstract and resume. O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre o papel da abdução no processo de descoberta científica, questionando em que medida algoritmos de aprendizado profundo são capazes de participar do processo de temiosis, isto é, um processo contínuo, dinâmico e coletivo de geração de significado através da ação de signos. Inspiradas pela filosofia parciana, diferenciamos pensamento de raciocínio enfatizando o caráter normativo da semiótica. Em seguida, apresentamos uma noção semiótica de abdução. Na terceira parte, trazemos um estudo de casa em bioinformática para ilustrar nosso arcabouço conceitual e, por fim, convidamos todos e todas a refletirem sobre o papel da abdução no desenvolvimento interdisciplinar, coletivo e colaborativo da investigação científica. Cito Peirce, em minha opinião, é muito mais verdade que os pensamentos de um escritor vivo estejam em qualquer cópia impressa de seu livro do que em seu cérebro, escreve Peirce sobre o caráter coletivo, dinâmico e distribuído do pensamento. O autor compreende que o desenvolvimento da lógica, entendida como semiótica, possibilita uma comunidade de agentes desvelar aspectos de objetos de interesse a partir de processos de raciocínio sobre signos. Caracterizada como a quase necessária ou formal doutrina dos signos, cabe à semiótica compreender como devem ser os caracteres de todos os signos utilizados por uma inteligência científica, isto é, por uma inteligência capaz de aprender através da experiência. Neste contexto, a lógica acomoda-se nos braços da ética, ambas compreendidas como ciências normativas que possibilitam a distinção entre um raciocínio bom ou ruim, no primeiro caso, e uma ação boa ou ruim, no segundo, de acordo com um dado objetivo. Cito Peirce, a lógica é necessária aqui para desmembrar inferências, para mostrar se elas são válidas ou não, para aconselhar como elas devem ser fortalecidas, para considerar por quais métodos elas devem proceder. Neste cenário, Peirce distingue o processo de pensar a partir de signos do processo de raciocinar, ou seja, de exercer controle sobre signos, possibilitando autocorreção e ação deliberada de pensamento. O raciocínio sobre signos permite e restringe a geração de interpretantes que, entendidos como um signo mais desenvolvido ou como a conclusão de um argumento, são autocorrigidos ao longo do processo de investigação. Mas que inteligência é essa que pensa deliberadamente sobre signos? Inspiradas em Peirce, Polapieta e Hibre, compreendemos que uma inteligência científica pode ser descrita como um feixe de hábitos ou um conjunto de ideias gerais que embasam disposições para a ação. Peirce, assim, convida-nos à compreensão de cientistas como feixes de hábitos que fundamentam a condução de um dado campo de investigação a partir do compartilhamento de métodos, hipóteses, experimentos, usos de instrumentos, dentre outros, alicerçando práticas teórico carregadas. Por exemplo, na área de bioinformática, cientistas compartilham um conjunto de elementos como base de dados, conhecimento em genética e genômica, cristalografia por raio-x, dentre outros, que possibilitam raciocinarem conjuntamente sobre um dado ou problema. Ao compreendermos os agentes que aplicam o método científico como feixe de signos, poderíamos até, e aqui me permitam o trocadilho infame, falar em cientista como cientistas, ou seja, signos gerais que exercem controle sobre seus hábitos e controle sobre o controle de controlar disposições para a ação, assim por diante. A possibilidade de signos exercerem autocontrole sobre signos através de raciocínio permite o aprendizado semiótico através do método de investigação científica, composto pela abdução, dedução e indução, como a Ana nos falou de manhã. Em contextos de dúvida, incerteza, imprecisão, incompletude, surpresa ou indecisão, não é possível extrair, a partir de percepção apoiadas em hábitos anteriores, possíveis consequências de um determinado objeto. algum esforço sobre pensamento deve ser entreendido. Este esforço incita o raciocínio abdutivo, ou seja, a primeira etapa da investigação científica em direção à aprendizagem semiótica. Neste cenário, questionamos qual seria o lugar da inferência abdutiva no fluxo de pensamento e o que seria uma boa abdução que cumpriria a normatividade semiótica. Semiótica e abdução, nossa segunda sessão. A célebre estrutura formal, silogística e diagramática do raciocínio abdutivo é assim descrita por Peirce. Um fato surpreendente C é observado, mas se a hipótese H fosse verdadeira, C deixaria de ser surpreendente. Então, há razões para suspeitar que H é verdadeiro. A abdução é desencadeada por um fato surpreendente e se encerra provisoriamente com a geração de uma hipótese que indica a razoabilidade explicativa de que algo pode ser verdadeiro. Neste contexto, uma boa abdução cumpre dois critérios. O primeiro, ela explica o fato surpreendente para que a surpresa inicial seja eliminada. E dois, gera uma hipótese passiva de verificação experimental. Entendida como signo diagramático, a estrutura silogística da abdução tem como objeto de representação um processo de pensamento iniciado pela percepção de um fato surpreendente reconhecido como merecedor de investigação. O aspecto autossuficiente dos términos icônicos confere ao diagrama uma espécie de autonomia que não impõe restrições ao fluxo da imaginação. Desta forma, o papel diagramático da abdução concede a possibilidade de criar, observar, experimentar e manipular a instância icônica do objeto de interesse, facilitando a elaboração de diferentes cenários que podem, de forma hipotética, ser considerados como possíveis caminhos para a solução de um determinado problema. Em termos gerais, a abdução pode ser compreendida como um tipo de inferência ampliativa e metadirecionada que se inicia com o reconhecimento de um fato surpreendente e se encerra provisoriamente com a consideração da razoabilidade de um possível curso de inquirição. Através de processos abdutivos no fluxo dinâmico de aprendizagem, Perse entende que uma comunidade de investigadores pode, a longo prazo, se aproximar ou convergir à resposta verdadeira para uma pergunta genuína. A verdade, caracterizada como fim da inquirição, deve ser considerada como um objetivo a ser alcançado por meio do desenvolvimento da máxima pragmaticista, de acordo com a qual o conhecimento que temos de um dado ou objeto é caracterizado pelas possíveis consequências ou disposições que este objeto possa ter em nossa conduta em um dado estado de informação ou contexto. A seguir, trazemos um exemplo para ilustrar o caráter coletivo, autocorretivo e autocontrolado do método científico no contexto das pesquisas direcionadas por dados. E aqui vem o exemplo que eu estou começando a ensaiar, ele é bem recente e diz respeito a esse tipo de algoritmo que denomina AlphaPoge 2, predizendo e imaginando proteínas. O atual desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial, como por exemplo de aprendizado profundo, traz a promessa de novas formas de descoberta através do uso de sistemas algorítmicos de análise de dados. Nesse cenário, há uma crescente discussão em torno da questão de se tais tecnologias são capazes de raciocinar por abdução. Então, como estudo de caso, apresento esse algoritmo denominado AlphaPoge, cuja função é prever possíveis estruturas de proteínas em três dimensões a partir de sequências de aminoácidos em uma dimensão. Com a possibilidade de acessar gratuitamente diferentes versões desta ferramenta, pesquisadores ao redor do mundo puderam experimentar novas formas de utilização de algoritmos de predição de proteínas em diferentes contextos de inquirição a fim de alcançar diversos objetivos. Em julho de 2022, essa tecnologia foi usada para prever quase todo o universo de proteínas de organismos conhecidos, cerca de 200 milhões de estruturas. Já no final de outubro de 2022, com o auxílio de algoritmos de modelo de linguagem, pesquisadores conseguiram prever 617 milhões de estruturas, incluindo estudos em metagenômica, o que possibilitou a descoberta de diferentes formas de proteínas. Ainda este ano, pesquisadores propuseram uma forma de elaborar, via simulação computacional, novas proteínas que poderiam servir como base para o desenvolvimento de vacinas e medicamentos. Segundo Thornton, o grande impacto trazido pela AlfaFold é o convite para que estudiosos estejam mais propensos aos insights possibilitados pelo uso de ferramentas computacionais. Cito, para mim, a revolução está na mudança de mentalidade. Este exemplo ilustra, mesmo que brevemente, o caráter coletivo da prática científica, que requer um esforço colaborativo e interdisciplinar no desenvolvimento de estruturas algorítmicas, curadoria e padronização de bases de dados, além do conhecimento técnico em biologia e bioinformática, para fins de predição e imaginação de proteínas reais e ou virtuais. Então, o questiono, seria este algoritmo cada vez mais sofisticado e apurado, capaz de realizar abdições? Seria este construto matemático capaz de criar proteínas e aprender semioticamente através de sua massiva base de dados? Seria possível reconhecer tal algoritmo como responsável pela descoberta de uma nova proteína? E, por fim, se algoritmos de aprendizagem de máquina podem fazer escolhas com base em códigos, seriam eles capazes de aprendizado semiótico por meio de raciocínio abdutivo? Questões como estas, em voga atualmente, indicam a relevância de se pensar as implicações epistemológicas do avanço de tecnologias de análise de dados na pesquisa científica. E, partindo para as considerações finais, nesta breve apresentação, propomos uma reflexão da abdução enquanto processo semiótico. Abdução, entendida como um signo de lei que cresce no tempo e no espaço através do esforço coletivo sobre signos. Entendemos que algoritmos de aprendizado de máquinas no atual estado da arte ainda não são capazes de aprendizagem semiótica. Por quê? Embora tenham regras dinâmicas que sustentam seu funcionamento, não podem realizar escolhas direcionadas à resolução de seus próprios problemas ou dúvidas reais. Isto é, não podem experimentar um fato surpreendente que desencadeia abduções. No entanto, é inegável que tais tecnologias constituem ferramentas de potencial heurístico que, aí sim, imersos em pensamento, podem auxiliar os tais cientistas a realizar boas abduções. Deste modo, concluímos provisoriamente que algoritmos de aprendizado profundo, assim como as bases de dados utilizadas para treiná-los, devam ser considerados como pertencentes a uma área limiar semiótica, que se situa entre as semioses de inteligências científicas e as não-semioses da inteligência artificial, ou seja, como semioses derivadas do raciocínio evolutivo. Por fim, entendemos que, ao invés de questionarmos se algoritmos de aprendizado profundo podem realizar abduções, é preciso investigar em que medida o uso crescente de tais algoritmos possibilitam e ou restringem semioses abduativas. Neste contexto, não basta questionar em que medida a prática científica está sendo automatizada através do desenvolvimento dessas técnicas, mas compreender de que forma cientistas estão participando de semioses genuínas através do uso dessas ferramentas, desempenhando boas abduções em busca de objetivos legítimos que almejam o desenvolvimento justo, equânime e sustentável para a ciência da sociedade. Muito obrigada. Muito obrigada, então. Obrigada, Renata. Agora eu gostaria de passar a palavra para a Patrícia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, gente. Tudo bem? que bom ver vocês no nosso encontro anual aí. Exatamente. Que delícia. Muito bom ver você, Patrícia. Você pode compartilhar o seu slide? Vou compartilhar. Eu vou falar, então, a Patrícia com o trabalho cujo título é A Teoria da Simulação Corporificada. O papel do ícone e da inferência abdutiva na natureza dos conceitos sobre a perspectiva neurocientífica de cútil, não sei se assim fala, e galeses. A Teoria de Simulação de Simulação o papel do ícone e da inferência abdutiva na natureza dos conceitos da perspectiva neurocientífica de cútil e galês. Obrigada. Está compartilhada? Está compartilhada. Tá bom. Bom dia a todos. Obrigada por essa oportunidade. É uma alegria estar aqui com vocês. Bom dia a vocês. e minha apresentação hoje é chamada Embedded Simulation The Role of Both Icon and Abductive Inferences in the Nature of Concepts from the Neuroscientific Perspective Cútil e Galês. Então, aqui estão os dois autores. O Vitório Galês é professor de Psicobiologia na Universidade de Parma, entre outras coisas, e a Valentina é professora de Filosofia da Ciência na Universidade de Messina, entre outras coisas. Então, aqui eu vou começar com esses status questions, que é nesse caso dessa minha apresentação, que é o problema da fundamentação dos conceitos abstratos. Algumas questões sobre conceitos, eles constituem um pensamento, nós aprendemos através de conceitos, aprendemos de conceitos através da nossa experiência perceptiva, eles são inatos, são entidades psicológicas, psicológicas. Peraí, só um pouquinho que eu fiz um PowerPoint agora. Ah, consegui. Onde é que essa discussão está situada na filosofia contemporânea? Ela está aí entre o empiricismo e o nativismo. do lado do empiricismo, você tem a seguinte questão, que a aprendizagem dos conceitos está baseada num modelo de teste de hipóteses, pois as elaboramos e, posteriormente, as testamos empiricamente. Está pressuposto que já possuímos significados ou conteúdos mentais relacionados a elas. Há uma limitação de explicação, ela só funciona bem com conceitos complexos, que podem ser reduzidos a conceitos mais simples. e nós temos aí o nativismo, que foi apresentado por Chomsky e que fodoradicalizou com a hipótese da linguagem do pensamento e, a partir dessa perspectiva, os conceitos são entidades psicológicas, ou seja, são representações mentais que se combinam como palavras para produzir pensamentos. Atualmente, é ainda dominante essa perspectiva do nativismo nas ciências cognitivas, e ela influenciou a teoria computacional e representacional da mente. O problema dos conceitos nas ciências cognitivas é o seguinte, nas últimas décadas, duas abordagens diametralmente opostas da cognição humana têm sido discutidas e investigadas empiricamente, a teoria computacional da mente e a abordagem da cognição corporificada. Do lado da teoria computacional e representacional da mente, os conceitos são símbolos abstratos e amodais na linguagem do pensamento. E, do lado da cognição corporificada, os conceitos são fundamentados nas ações e na percepção. dentro agora, estou fazendo um funilzinho, o problema dos conceitos na cognição corporificada, você tem uma abordagem que eu estou chamando de tipo 1, que embora, ela diz o seguinte, embora tanto os conceitos concretos como os abstratos sejam corporificados, eles diferem no que diz respeito aos mecanismos neurais que os sustentam e, consequentemente, no que diz respeito também às modalidades de aquisição e representação. Nessa abordagem tipo 2, que eu estou chamando, tanto os conceitos concretos como os abstratos são corporificados, ou seja, eles estão fundamentados no corpo e compartilham os mesmos mecanismos e modalidades de representações. A representação, tanto nos conceitos concretos como dos abstratos, recruta sistemas cerebrais para a ação e percepção. Numa versão mais forte desta proposta, eles não diferem em nada, quer dizer, os conceitos concretos e abstratos, e a descoberta dos neurônios espelho e o desenvolvimento da teoria da simulação impulsionaram essa abordagem, que é sobre isso que eu vou focar. Então, as duas principais abordagens concorrentes para entender as modalidades de aquisição e representação dos conceitos abstratos nas ciências cognitivas. A abordagem 1, mais uma vez, teoria da metáfora conceitual, e a abordagem 2, a teoria da simulação barra simulação corporificada. Tem uma diferença entre as duas que eu vou falar rapidamente. Bom, no tipo 1, a mais influente, a sem dúvidas, é a teoria da metáfora conceitual. Então, ela diz o seguinte, que os conceitos abstratos são principalmente produto de um mapeamento metafórico cuja fonte é um conceito concreto. Assim, esse mapeamento metafórico seria um mecanismo que explicaria a fundamentação corporificada dos conceitos abstratos. Já nessa abordagem 2, a representação tanto dos conceitos concretos quanto dos abstratos recruta sistemas cerebrais para ação e percepção através de mecanismos de simulação. essa diferenciação entre a teoria da simulação e a simulação corporificada é porque a teoria da simulação ela foi proposta baseada em símbolos, nos símbolos, na compreensão de símbolos e a da simulação corporificada, como a gente vai ver um pouquinho adiante, na de ícones, tá? Dos ícones. Então, vamos lá. Os conceitos e o cérebro. A noção de abstração refere-se aos processos cognitivos por meio dos quais os conceitos gerais são formados. A distinção entre conceitos e pensamento abstrato tem sido considerada um traço único da nossa espécie. As descobertas recentes sobre essas relações entre os conceitos e o cérebro, pontuei duas aqui, a neurociência tem demonstrado que os humanos mapeiam alguns tipos de conteúdo abstrato conceitual por meio da reutilização de redes neuronais previamente entendidas como sendo a base exclusiva para o processamento sensório-motores. E ainda que as mesmas áreas do cérebro que mapeiam em forma de grade a navegação espacial também são ativadas quando indivíduos estão mentalmente navegando no conhecimento conceitual bidimensional. Aí surge essa terceira via, que se apresenta como uma terceira via tanto a teoria das metáforas conceituais quanto a da cognição corporificada no sentido de que ela considera os múltiplos tipos de representação. Então, o que basicamente elas lidam? Há inúmeras variantes sendo discutidas dessas teorias das múltiplas representações. todas compartilham a ideia de que as representações dos conceitos concretos e abstratos dependem tanto das informações do sistema sensório-motor quanto do linguístico. Uma coisa não exclui a outra. O grau de envolvimento dessas diferentes fontes de informação tem sido explicado de formas diferentes, de diferentes maneiras e varia de acordo com o tipo de conceito, o contexto e a tarefa realizada. E uma das maiores diferenças que distinguem as variantes das teorias das múltiplas representações é o papel desempenhado pela linguagem. De acordo com algumas variantes ela é entendida meramente como uma pista para o significado ou para os conteúdos mentais, enquanto em outras ela desempenha um papel constitutivo na formação dos conceitos. A simulação corporificada é uma abordagem coerente com essas teorias das múltiplas representações. e ela pode oferecer uma solução teórica e empiricamente fundamentada para o problema da fundamentação corporificada dos conceitos concretos e abstratos. E ela está baseada no mecanismo espelho que é um mecanismo básico do cérebro que transforma as representações sensoriais do comportamento dos outros seres em suas próprias representações motoras ou visceromotoras relativas a esse comportamento. De acordo com a localização onde está acontecendo esse mecanismo espelho ele pode cumprir uma série de funções cognitivas incluindo não só a ação mas a compreensão das emoções. E também quem proporciona o mecanismo da simulação corporificada são os neurônios espelhos que são multimodais eles são neurônios motores mas eles são multimodais eles não são nem amodais nem unimodais eles essencialmente respondem as ações que observamos nos outros e o interessante é que eles disparam da mesma maneira quando nós recriamos nós mesmos recriamos essa ação na imaginação e isso é muito interessante porque você não precisa estar realizando a ação você pode imaginar a ação e eles serão recrutados os neurônios espelhos serão recrutados da mesma maneira então além da simulação eles são responsáveis por uma infinidade de outros comportamentos e processos cognitivos humanos sofisticados e por que essa descoberta foi tão importante bom primeiro que ela leva uma nova maneira da gente pensar como nós geramos as nossas próprias ações e como monitoramos e interpretamos as ações dos outros e também ela leva uma nova noção de que do ponto de vista funcional a execução da ação e observação são processos intimamente relacionados e de fato a nossa capacidade de interpretar as ações dos outros requer o envolvimento do nosso próprio sistema motor a simulação corporificada visa explicar como se dá esse mecanismo espelho e bem como os fenômenos relacionados a ele e a simulação corporificada ela é concebida como um mecanismo funcional não consciente pré-reflexivo do sistema cérebro-corpo cuja função é modelar os objetos os agentes e os eventos e como que a gente desenvolve esse conhecimento conceitual de maneira gradual e progressiva ao adquirirmos mais e mais poderes de generalização os humanos mapeiam alguns tipos de conteúdos abstratos e conceituais por meio de redes neuronais antes entendidas como de base exclusiva para processos sensório-motores e a ativação motora somatotópica quer dizer que é referente ao controle dos movimentos das diversas partes do corpo foi observada durante a compreensão do uso abstrato e figurativo da linguagem também as rotinas de simulação são o fundamento das relações de similaridade que dependem apenas de suas próprias qualidades de suas características estruturais elas não são ações ou percepções de um indivíduo nem a cópia exata deles isso é bem importante as simulações são eu tomei uma liberdade aqui porque não existe uma tradução exata de inaction eu coloquei encenações em função do contexto são encenações esquemáticas de características que identificam uma ação ou evento independentemente de qualquer movimento específico ou contingência sensório-motor envolvida as simulações podem assim ser consideradas signos naturais cujas relações denotativas dependem da similaridade com o objeto ou os eventos aos quais se referem e por isso podem ser classificadas como ícones essa foi a conclusão que os próprios autores chegaram qualquer relação referencial implicada por um conceito independentemente de ser abstrato ou concreto é tanto filogeneticamente como ontogeneticamente dependente de nossas capacidades básicas de interpretar os ícones isso quer dizer que o mecanismo de simulação corporificada fornecendo-nos esquematizações categóricas icônicas por natureza é condição sine qua non para o desenvolvimento filogenético e ontogenético das habilidades de adquirir e representar tanto conceitos concretos como abstratos nesse sentido os conceitos abstratos são sempre corporificados no sentido não trivial de que possuir um sistema sensório-motor com as características do nosso próprio sistema sensório-motor é condição necessária para o desenvolvimento de conceitos tanto abstratos quanto concretos a simulação corporificada é a fonte primária de categorização à nossa disposição isso é bem importante as rotinas de simulação são o conhecimento corporal de fundo no qual a inferência se baseia a simulação corporificada é condição necessária mas não suficiente para a formação de um sistema conceptual completo se ela está baseada no ícone obviamente ela não está ela não é um sistema completo ela é um pré-requisito tanto filogeneticamente como ontogeneticamente para a aquisição de relações indexicais e simbólicas a linguagem nessa perspectiva é uma condição necessária para a formação dos conceitos embora o seu grau de envolvimento possa diferir dependendo dos tipos de conceitos ou do contexto de uso inclusive porque eles não acreditam que exista um conjunto único de tipos de conceitos abstratos então alguns recrutam o sistema sensório-motor outros não abdução e aí entra aí que é uma prova de como as rotinas da simulação são interpretadas abdução é um tipo de inferência que apresenta fatos em sua premissa os quais apresentam similaridade com o fato declarado na conclusão então tem uma natureza hipotética e podemos obter novas conclusões a partir das premissas e permite novo conhecimento o mecanismo da simulação corporificada ou seja a recordação do reconhecimento corporal prévio que é recrutado nas diferentes tarefas cognitivas nos ajuda a resolver o quebra-cabeça através de uma forma diagramática de raciocínio a rotina de simulação nos permite identificar a relação de similaridade como por exemplo ações e experiências passadas e as ações e experiências das pessoas que estamos observando graças a identificação das relações de semelhança podemos ir das premissas a conclusão a alguma conclusão então agora o resumo já é o último slide os autores propõem uma abordagem inspirada na filogenética e na neurobiologia sobre a natureza corporificada dos conceitos tanto abstratos quanto concretos a abordagem é filosoficamente construída sobre as noções de ícone e abdução de Peirce que forneceram as ferramentas para explicar o papel cognitivo do mecanismo da simulação corporificada as rotinas de simulação corporificada nos fornecem filogeneticamente o fundamento corpóreo para a possibilidade de qualquer outra relação referencial o mecanismo de simulação é a nossa primeira forma de categorização e é condição sine qua non para o desenvolvimento de nossas capacidades de estabelecer relações inferenciais e os conceitos abstratos não constituem uma classe monolítica e homogênea alguns recrutam diretamente o sistema de simulação corporificada enquanto outros não obrigada muito obrigada patrícia thank you very much i would like to invite all to turn on your videos for us to have a chat as i said in the chat if you have a question you could also write on the chat or raise your hands or even raise your virtual hand and i'll give you the the word questions or mariana brons please we cannot see you so muito obrigada a todas e todos pelas excelentes apresentações realmente muito boas então parabéns eu teria uma pergunta para a Eliane a respeito do digamos do da própria natureza do ativismo judiciário que a rigor para ter digamos consequências positivas e aí eu assumo do ponto de vista um ponto de vista da justiça distributiva digamos dependem do caráter do juiz quer dizer dependem de um componente subjetivo do juiz e tanto dependem que nós vimos nos últimos dois três anos as consequências nefastas de um ativismo judiciário avesso justamente à justiça e tem várias pessoas que estão problematizando até o próprio a própria possibilidade de utilizar o raciocínio abdutivo como um instrumento jurídico porque quando se trata de fenômenos jurídicos nós temos um evento singular né nós não temos um evento que faça um parte de digamos um grupo de fenômenos naturais por exemplo né então há várias críticas por exemplo ao uso que o Scott Brewer faz do processo abdutivo e no hábito jurídico né e por quê porque a formulação de uma hipótese explanatória quando se trata por exemplo de um de um ato delitivo né não pode guiar a investigação porque aí a tendência justamente é que a investigação corrobore a hipótese a revelia inclusive do digamos do que efetivamente ocorreu né então eu tenho assim muito eu não não vejo sinceramente com bons olhos o ativismo jurídico eu acho que é uma enfim é uma tendência que está prevalecendo mas que ao invés de digamos lutar a favor de uma ampliação da interpretação fria da lei em prol da justiça de uma justiça distributiva está servindo como um instrumento ideológico ou pode servir tem esse risco de servir como um instrumento ideológico punitivista persecutório então gostaria de saber o que que você pensa sobre isso Eliana muito obrigada parabéns a todas e todos pela apresentação primeiro obrigado a você né obrigado ao ao encontro né por mais um ano a gente poder estar junto quando eu falo de ativismo judicial eu falo da forma como deveria ser né porque na verdade o que bem a Mariana falou é que há muita como eu posso te dizer muita injustiça mas quando depende muito do caráter do juiz depende muito do caráter do juiz nesse sentido que eu tratei eu trato no meio de viabilizar a justiça social que se fosse aplicado de forma escorreita correta o juiz ele não não ficaria atento ao legislativo a norma do legislativo e sim ao caso concreto porque a esfera de aplicação de justiça é gigante né então o juiz teria que analisar o caso concreto e fazer justiça social em cima daquele caso específico é diferente de quando você tem uma decisão uma jurisprudência de um julgado que você pode aplicar a várias pessoas quando eu falo do ativismo judicial digo que o juiz deveria de utilizar da forma escorreita para aplicar a lei num determinado caso de forma adequar a justiça social para aquele determinado específico sujeito né e então isso vai no sentido do que a Mariana falou que depende do caráter do juiz depende do caráter do juiz e não são todos os juízes que levam de um bom tom para isso né aqui no sentido do trabalho que eu procurei explicar eu trato do pragmatismo filosófico e o pragmatismo jurídico e falo como surgiu esse ativismo judicial que se ele fosse utilizado de maneira correta a justiça social seria feita de forma mais rápida e eficiente nesse sentido é lógico que se eu for ficar entrando em todas as decisões como a Mariana citou a gente vai ficar aqui horas e horas né então assim eu tentei fazer um resumo isso aqui é um resumo tá não dá para para mim falar em 15 minutos tudo que a gente tem que falar né isso aqui é um resumo do resumo né espero ter contribuído de alguma maneira com o trabalho né e obrigada pela oportunidade mais uma vez obrigada Mariana por você me ajudar aqui a passar o vídeo eu acabei de chegar de Nova York tá eu cheguei faz uma hora só só cheguei em casa mas deu tempo de apresentar o trabalho minha preocupação era do vou atrasar e tal mas graças a Deus é tudo certo obrigado muito obrigada André um well I have been listening to all five presentations with interest actually I have questions for everyone but I will not take the time to ask them all and so I will begin with this remark since we are talking to Elian Washington that an pragmatic approach to law from a Percian standpoint is likely to be different from the later pragmatists who influence justice and my comment is or my suggestion is what would it take for a person pragmatic approach to justice to turn it into itself a community of interpretation in which the judge would actually share the interpretation of the law and the inquiry into how interpret the law with those who are the accused in the sense that they would ask the accused whoever is being judged what is your own interpretation of this law and to integrate them within the interpretation in order to further the ground of anti-foundationalism because the moment the judge monopolizes monopolizes the interpretation the moment we have a kind of dogmatism even if the foundation of the other is not so one tends to forget that maybe there are other ways of interpreting the law and this happens all the time whenever I decide I am going to go to this red light because there is no one that I can see all around I am interpreting the law by saying the law is there only in those situations that call for its application when there is nothing that calls for its application then I can go to the red light because it is midnight and there's no one wrong and I could be caught by a policeman hidden behind the bush and he would accuse me of breaking the law and I said not from a pragmatic standpoint and that is something to be considered sometimes but so this is simply a comment I have a question for Anna Raposo and I'm intrigued by bringing in the notion of complexity theory within the scientific community and you talked about different layers at different levels and I wondered whether the layering would also include the consideration of decisions made within a small group of scientists that talk to each other within the same lab and they all bring in their own sub disciplines to work out a number of methods and trying them out but then this would extend if you take a large institution and you are within a lab within say a medical school then you would extend this to the larger department and then and take that kind of input which occurs in many different ways including when the time for promotion and tenure comes within the department or you would extend this to the particular societies that represent those different disciplines and to whom or to which these different researchers would make presentations the different societies that are regulating those disciplines and extend that to larger international conferences that are sometimes standard setting is that part of the complexity that you have in mind when discussing complexity within scientific communities calma alguém pode me ajudar na tradução Maria Navid ele está perguntando essencialmente se você estende esse conceito de para as comunidades de auto organização para as comunidades em pequenos grupos de laboratórios ou para para os departamentos que tem influência nas verbas ou ali para um plano mais meta de outras situações gerais de financiadores é por aí onde é que se aplica essa auto organização so my english is not very well but anyway I think that the the process of auto organization can be applied to communities with no supervisor right so when we have a financiamento como eu digo financiamento professora funding funding when when we have funding I think we have to pay attention if this funding if the funding is going to guide and be a supervisor right that's my answer I don't know if I answer can I compliment so the idea thank you Andrea we are working together in the same paper the idea was to extend many layers of analysis both in small labs and then the interaction of small labs with departments and the departments with a community and the local community and all others and when the level of funding comes to the story then we have to attribute different weights for that self-organization but it is the dynamics of these several levels of interaction that interests to us in our investigation thank you thank you this actually has to do with process only analysis of rhetoric which has to do with the rhetoric within scientific communities and what it takes for information to travel to different scientific communities or even within one because there is also an act of persuasion that needs to be made that what I am doing is valid there is always this idea that somehow some kind of authority needs to either judge or to assess or to decide actually you are competent yeah yeah yes okay marionice now ah so my question goes to Fábio I think I put there in the chat to see if he could give an example Fábio thank you I thought super interesting your work if you could give an example of application of the concepts that you brought here in the Brazilian situation of this field of influences so Tatiana I am asking Fábio if he could give an example of application of the hypothesis he brought into his presentation to the Brazilian contemporary situation we are living now thank you thank you Fábio professora thank you for the question I don't know if anyone can help in the translation for the professor André I can I can pausadamente so that we can possibly do this I think Mariana can do this because I don't know I don't know translation it's not a suggestion I don't know if it's the case but it's this this political electoral me parece that this this is the the application not it yes the question well I look at I think I'm the curiosity and even perplexity how people explain with so the facility this moment that we live we live from the political brasile brasileira. Mas, no caso específico, eu tratei um pouco isso na tese defendida na comunicação da PUC esse ano. Está na questão das comunidades de comunicação, e isso ficou muito claro na realidade brasileira, como é que elas se constituíram para formar os padrões reputacionais para julgar a política e os candidatos? Os padrões o quê? Os padrões reputacionais. Just to say quickly that he is answering Maria's questions about Brazilian political situation. As everyone knows, it's very complicated, and he started saying, this is very difficult to explain, and you know, like, I don't know if one day we will go into explain this, but he is focusing on this community in communication, so we formed communities of communication that directed the reputations to a given element or candidate, I don't know, that's next steps. Fala se eu tô falando muita besteira, Fábio, na minha interpretação, porque o signo cresce, de repente eu tô dando a minha própria percepção. Não, tá ótimo. Então, assim, dentro do campo bolsonarista, por exemplo, nós temos ali uma comunidade de interação fortemente traduzida e anunciada nos seus processos comunicacionais, em redes de WhatsApp, nas redes sociais, em que eles traçam ali os padrões reputacionais reputacionais que um presidente deve ter. O julgamento de Bolsonaro parte desses padrões reputacionais desse mundo bolsonarista e também a crítica ao candidato Lula e aos demais candidatos em face desses padrões reputacionais. Eu quero também dizer que quando a gente fala bolsonaristas, a gente pode entender algumas micro comunidades interacionais ali dentro, que formam esse grande grupo bolsonarista. A gente pode falar dos evangélicos, como um grupo que usa elementos teológicos para defender padrões reputacionais de como um presidente deve ser. Ou, quem sabe, também as forças policiais, um outro núcleo. A classe média, sobretudo, o que veio a denominar de novos ricos, que amam mais a América do que o Brasil, também um novo núcleo. E, assim por diante, eu acho que isso pode fazer parte de um objeto de investigação futura específica. Muito obrigada. Muito bom. Consegui responder, professor. Sim, ótimo. Muito bom. Ele está basicamente dizendo que existem padrões reputacionais de como um presidente deveria conduzir o seu comportamento. E isso também é disseminado em pequenos grupos com micro-targeting específicos, como religiosos, certos tipos de religiosos, ou certos tipos de pessoas que own seus próprios negócios, e assim por diante, que formam essas pequenas comunidades, mas em um sentido de fazer esses padrões, como se deve ser, e para guiar como se deve ser. Então, em específico, nosso presidente atual e nosso próximo presidente que está vindo para nos dar alegria e felicidade, espero. Não sei. Ele não falou a questão da alegria, mas está bom. Eu estou dizendo isso. Sim, sim. O signo que está desenhando aqui, para mim. Mas eu me senti nos seus olhos. Não, não, eu esqueci de abaixar a mão. Só isso. Desculpe, eu queria ir direto à ponta. Desculpe. Priscila, por favor. Obrigada. Queria parabenizar todo mundo pelas apresentações, foram excelentes. Eu tinha também algumas perguntas para vários de vocês, mas aí vou direcionar minha pergunta para a Patrícia, que eu queria ouvir dela um pouco mais sobre esse uso. Ela trouxe essa aplicação do conceito, quer dizer, aplicação dos conceitos, de dois conceitos pircianos, do ícone e da abdução, quer dizer, como elementos de uma ciência usados para explicar um processo pela ciência cognitiva. E aí fico pensando, e assim, quando está falando de simulação, me parece ter essa relação com a ideia da semelhança, e por isso o vínculo com o ícone, parece ser essa a relação. E aí queria ouvir da Patrícia, assim, eu não conheço os estudos de ciência cognitiva. Então, como é, como que você vê essa apropriação de um conceito, né, dentro da ciência cognitiva, de um conceito, se ele está sendo apropriado de modo desconectado do resto da teoria, ou se ele está sendo aplicado com, trazendo a conexão. Porque eu acho difícil, né, nós, né, do ponto de vista da filosofia pirciana, descolar o ícone de todas as outras classes de signos para falar da criação de um conceito que é algo absolutamente simbólico, né? Então, assim, como eu posso descolar esse conceito de ícone dos outros conceitos e das outras classes que, de fato, só com elas eu consigo ver um processo e que vai se deslocar de algo que está no âmbito da semelhança para uma esfera conceitual, né? Então, esse deslocamento da primeira idade para a terceira idade. Obrigada. Bom, a Mari me ajuda, apesar de eu falar inglês, porque eu não vou conseguir elaborar toda essa resposta e, ao mesmo tempo, depois, ao mesmo tempo, traduzir, tá? Então, assim, eu vou tentar elucidar algumas questões aqui com a Priscila. Primeiro, Priscila, que, assim, nas ciências cognitivas, essa questão da virada pragmática e do uso de qualquer tipo de noção pragmática, de qualquer uma das filosofias pragmáticas, ou do James, ou do Dewey, ou do Peirce, é muito recente, tá? A gente está falando aí de uma década para cá, que a coisa começou. O Peirce, entre os três, é o menos, sempre foi o menos estudado, né? Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte, esse uso que o Gales e a Cúcio fizeram do conceito de ícone e de abdução, não me parece que eles estejam isolados. Isso é uma pesquisa que ainda está em curso. Porque por que ela nasce? O meu interesse é na interseção entre ciências cognitivas, principalmente a cognição corporificada, e a filosofia do Peirce, né? O pragmatismo semiótico do Peirce, principalmente no problema da representação. E o meu interesse nisso surge justamente porque conceitos são representações, em última instância, tá certo? E o meu interesse sempre foi a questão dos conceitos abstratos, nessa questão da cognição corporificada. Porque eu sempre achei que existia muita dificuldade na negação da representação. Então, o meu interesse nesse estudo deles foi guiado por isso. Eles não estão falando em nenhum momento, porque você não pode esquecer que são neurocientistas, eles não estão falando de criação de conceitos. Eles estão falando de uma funcionalidade descoberta no cérebro. E isso me interessou porque o que acontece é o seguinte, eu sempre achei que se, por um lado, os cientistas cognitivos, quando falavam de cognição corporificada, de alguma maneira, sempre se esquivavam de explicar a questão dos conceitos abstratos, porque empiricamente eles não conseguiam encontrar nada, nada, então ficava muito fácil negar. Agora não está mais tão fácil, porque agora existe uma descoberta de um mecanismo, de acordo com os autores, que é um mecanismo cerebral básico, que é levado pelos neurônios espelhos a essa simulação corporificada. Então, agora vai ficar mais difícil negar a questão da representação, ou uma separação tão bruta entre conceitos abstratos e conceitos concretos. Então, foi nesse sentido. Agora, não acho que isso daí seja desconectado do resto da teoria persiana, não acho, porque, inclusive, eles fazem uma diferenciação, em um dos slides eu mostrei, do que é a teoria da simulação, do que é essa proposta de simulação corporificada deles. A teoria da simulação está baseada totalmente nos símbolos. Então, o que eles raciocinaram dentro da teoria? Não, não, não. A nossa aqui está baseada no ícone, a primeira forma de acesso e de categorização que a gente tenha qualquer tipo de conceito, seja ele abstrato ou concreto, porque ele vem a partir de uma esquematização, de um pensamento ainda, de uma diagramática pré-consciente, pré-reflexiva. Então, eu acho que o caminho está muito bom, eu acho que é um caminho muito bacana, principalmente para a minha pesquisa que lida com representação. Então, assim, é uma resposta meio difícil ainda de te dar, porque é uma pesquisa ainda muito em andamento, uma descoberta recente, desse trabalho deles. Você sabe, porque a gente conversa bastante. Então, é isso aí que eu posso te dizer no momento. Obrigada. É difícil traduzir. É, é por isso que... Se eu traduzir, eu acho que vou falar o que eu penso sobre o debate. Mas tem dois comentários aqui, um do André e um da Mariana, direcionados, acho que para você, que eu vou ler, né? O André... Eu vou ler o seu comentário, André, e se você quiser dizer algo mais. Ele diz, I wonder whether a neuro-semiótica, well-informed, of course, semiotics, would be more effective than one driven by the non-technical, vague-term concepts, whose meaning lacks precision. The naive distinction between abstract and concrete concepts exemplifies exemplifies that difficulty. And in the same line, Mariana Brões asks, Patricia, há trabalhos que apontam, por exemplo, que conceitos geométricos ligados a noções de espaço podem ter tido origem na forma de como seres humanos se locomovem nos nichos ecológicos. Sim, sim. So, Mariana adds that there is some works, for example, in the concepts of geometric concepts, there are links or related to notions as space that could be, have its oranges in the form as the human locomotion. What is this? We in the ecological niche. É. Eu, assim, I agree with... I agree with André. I wonder, I also wonder about this. I don't, I don't have an answer for this. I, I work with the things that are around. I mean, I work with science, they work with the concepts. They're not exactly the same, but I have to, I work in the intersection, in intersections, with intersections. So, I have to be careful not to stress so much either side, you know, to call everything a sign and to call everything concepts. I don't have to choose, really. And I have to be careful. That's what I can say. I don't know. I have an interdisciplinary work and there are very unspecific zones and gray zones that I have to transit, you know. So, it's very difficult for me too. I don't have an answer for anything. I just, but I agree with you. I appreciate that because I have the same difficulty talking to analytical philosophers who keep talking about words and sentences and which is not sufficient. Yeah, I agree. I agree. And thank you for the, is it about this discussion? Your microphone. Just one word. Patricia, don't forget that cognitive scientists are almost 100% mecanicists and that makes an incredible difference. Então, lembrar que a ciência cognitiva nasceu e continua sendo alimentada pelo mecanicismo o que impõe uma diferença fundamental no quadro interpretativo, né? Mas muito obrigado. Você teve um progresso fantástico pelo que eu venho te acompanhando. a minha pergunta é para a Mariana Witt. A gente trabalha bastante juntos, mas eu gostei muito da sua apresentação que eu não tinha visto ainda. É sobre esse caráter coletivo da prática científica, né? Será que essas novas discussões aí de alfa, folds e tal, está mudando a identidade coletiva da ciência? So, my question, André, Mariana, is that maybe this alpha-fold algorithms and all this that brings intelligence to scientific research, is it changing the whole identity of scientific community? question. Obrigada, mãe. Thank you, Nisi. And just a comment on the last discussion, the latest. It's a problem I also face, Patricia, because Percian semiotics is so rich and then we want to use that in other contexts, but then what would we bring to understand that? And to stay with the precision, right? and then that's what I try to do in my paper that's very, it's a sketch field of thinking I'm having together because I cannot say I am thinking if my paper is saying about collective thinking. and I think something is changing Nisi and I guess it's going to be very explicit the role of community in that because if you pay attention you cannot use an algorithm without training them. You cannot train the algorithm without the data sets. You cannot have the data sets without the raw data that was collected and then you can see this going back and forth because of building up a model building up an architecture algorithm architecture and it's very interesting in this case because you have the transformer in the middle they call it a transformer there is a latest kind of technology but they also have other kinds of technologies that is more supervised and it's easier to understand and then they have a justice so and well that's it it's changing and you can see interdisciplinary changes also in the context of bioinformatics it's not enough for you to be a biologist you need to know about informatics and matrix and algorithms and so on this this is a quick quick question quick quick answer because we have two minutes left and Mariana post is also a question here and as always it's very nice questions and very difficult to answer so she asks if I think that the pragmatics the semiotics is compatible or converge in a sense with the computational functionalism and because of this attribution I'm not sure if I can answer this in one minute but the main idea is that signs they perform a function that can be instantiated in many different forms and this generates thinking that's what I was thinking about this thinking does not require precisely human beings and that was the famous quote that we do not have thought but we are in thought so machines are in thought and computational simulations are in thought but we cannot say that they are isolated from human beings and from nature as I give the example as a cloud my files are on the clouds but the clouds are in Iceland generating pollution to be refrigerated so we tend to understand the machine as something isolated as well as a scientist as something isolated but the idea here is even I don't think by myself and the machine cannot think by itself so this is very brief and just to say thank you and if you want to have some very quick remark it's I guess we have time but otherwise we will finish soon and do you want to say something and you I want to tell you I love the word sign and this that is really great I also love your paper and I see what you are doing you want to find a middle ground between scientific intelligence and artificial intelligence something in between and the fact is we have to remember algorithms are programmed by human beings and those are thirds that have been replicated into seconds within the machine they are still under control by these brains that are experiencing what it is that comes out of the machine the machine has no consciousness of this but they are machines that extend capacities to understand they bring in all kinds of things that we need to interpret the whole experience remains with us and the machines can save us a ton of times the algorithms are of programs are written by beings sometimes machines can help program things because we can always replicate thirds into seconds whether a machine could be a genuine third is the one question that we cannot answer I think first we say no but remember every machine replicates secondly thirds that we produce and we are very good at that kind of replication and the result is open to our interpretation exactly I'm just studying like this notions of the machines has something or consciousness and so on and then I said do I have consciousness and that's like where I'm like your conscience is within the machine and it thanks you for it precisely thank you so much everyone so I guess we have a round table now let's see the program the round table is on pragmatism aesthetics and education we will start at 11 so we will have some 10 to 13 minutes to have grab a cough and come back to room A no it will be here it will be okay so if you want to stay and chat more if you want to go and have a glass of water as biological beings we needed so thank you very much thank you muito obrigada parabéns a todas e todos obrigada Mariana e tudo de bom um abraço obrigada gente os trabalhos foram excelentes obrigada obrigada gente beijo Mari beijo te ver aqui é muito bom até daqui a pouco até gente obrigada tchau tchau Obrigado.